Cara, parece que eu adivinhei, né, velho? Parece que eu adivinhei, porque antes do jogo eu fiz um vídeo falando como o adversário do Atlético nessa semana não seria somente o Atlético Mineiro. E talvez a gente pode incluir o Fluminense nessa. Não são os clubes em questão, mas é a instituição. Eu tinha feito esse vídeo, acho que um dia antes do jogo, ou até mesmo no dia do jogo. E, assim, deu dois dias e o eixo ele volta e o eixo ele comprova que eu tava certo. Que eles se incomodam com as vitórias do Atlético, que eles realmente não querem ver o Atlético no topo. Porque eles acham que aquele lugar ali é do clube deles e quem tira eles dessa zona de conforto é o errado. Cara, chamar a vitória do Atlético de abirração, seu Henrique Fernandes. E pior que ele é bom, cara. O pior é que o Henrique Fernandes é um bom comentarista. Tem boa noção tática. Até onde eu conhecia, era extremamente imparcial. Mas aí tu parte pra esfera da falta de respeito, sabe? E eu acho que esse que é o grande problema. E não é exceção quando se envolve Atlético. É quase que rega. Quando fala de Atlético Paranaense, parece que o pessoal se transforma. Parece que realmente existe uma relação de inimizade da imprensa, do grande eixo com o Atlético. Sendo que o Atlético, ele tá ali só trabalhando pra defender o dele. Ah, mas teve erro de arbitragem. Ah, mas teve isso. E qual a culpa do Atlético nisso? E olha que eu nem acho que teve. O Atlético, ele não tem culpa do insucesso dos clubes do eixo. O Atlético não tem culpa do sucesso dele. Só que o Atlético, ele também não deveria, não deveria olhar pra declarações como essa, falando que a vitória do clube foi uma aberração e que ele tava temendo a expulsão do Mariano e achar que é normal. Não é normal. Isso aí é um movimento que não vem de hoje. O pessoal fala de 2004 como foi escrachada a torcida de alguns membros da imprensa pra que o Atlético perdesse aquele título. E acabou acontecendo. Então, assim, em muitos momentos a gente calou a boca da grande imprensa. Em outros momentos a gente teve a nossa boca calada. Por exemplo, como foi em 2004. É um sentimento amargo que existe muito forte até hoje. Mas o que não pode acontecer é se criar um clima de rivalidade. Se criar um clima onde o torcedor do Atlético ganha o jogo e ele pensa no jornalista. Sabe? Puta, calé a boca desse cara. Não, ele teria que pensar. Puta, eu posso consumir um conteúdo legal no Sport TV. Eu posso consumir um conteúdo legal na ESPN. Eu posso consumir um conteúdo legal em outras plataformas online. Mas o que o torcedor do Atlético encontra na maioria das vezes? Primeiro uma falta de conhecimento gigante sobre o momento do clube. Sobre o que o clube faz. Sabe? E eu acho que a gente vê, inclusive, uma intenção muito legal da KZTV em levar a Munique. Em levar a Thaís. Pra levar esse universo atlético paranaense. Mas a gente vê a falta de respeito. Se fosse só a falta de informação, eu acho que outros clubes sofrem com isso. Inclusive clubes do próprio eixo. Inclusive clubes que estão ali no centro, mas não são os preferidos. Mas o desrespeito é que pega. Não foi uma aberração, seu Henrique Fernandes. Sabe o que foi uma aberração no jogo? A aberração foi o gol do Vitor Roque. Um garoto de 18 anos fazia isso com tanta facilidade. E você sabe do que eu tô falando. Um gol absurdo. Um gol absurdo. Sai da área. Tira a marcação de 3. Bate no canto num goleiro de seleção brasileiro. É isso que é uma aberração. E eu acho que incomoda ver o Roque brilhando, né? Tava aí num clube grande, entre aspas. O Cruzeiro é grande, sim. Não precisa ser entre aspas. Mas de Minas Gerais. E agora ver ele prestes a ser uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Deve incomodar pra cacete. Deve doer pra cacete. Ver o Roque desequilibrando o jogo contra o seu galo. Deve doer pra cacete. Por isso que tu chama de aberração, né Henrique? Por isso que tu chama de aberração. Me vem na cabeça outro jornalista, Henrique Muzi. Grande apurador. Acompanho o trabalho dele. Excelente apurador. Falou antes da fase de grupos que o galo entra como super favorito no grupo. Zero pontos em dois jogos. Óbvio, o galo pode reagir. O galo tem um bom time. O galo não jogou mal ontem. E aqui a gente tenta respeitar o galo e entender que foi uma vitória muito mais na casca do Atlético. E num primeiro tempo muito bom. Mas poderia ter sido outro resultado, sabe? Mas não dá pra chamar de aberração a vitória do Atlético. E não dá pra chamar de aberração uma vitória ou qualquer resultado que não fosse do Atlético Mineiro. Porque eu acho que o comportamento seria o mesmo. Se o galo produzisse o que produziu e o empate acontecesse. A questão é frustração. Eles parecem vários mimados ali. A imprensa dos grandes centros, quando se fala contra o Atlético, parece um bando de mimados. Ai, o Atlético tá no lugar do meu time. O Atlético ganhou do meu time. Sabe? É esse comportamento que passa. E eu não tô falando só como jornalista. Eu tô falando como consumidor. Eu tô falando como torcedor do Atlético. Não existe um tratamento de igualdade. Se existisse um tratamento de igualdade, a visão seria. Pô, é uma aberração que o Fernandinho ainda joga. Não tem como ele olhar pro Fernandinho em campo. Um cara que vai fazer 38 anos e ele achar normal o que o Fernandinho entrega pro jogo. Controle, aceleração, desacelera quando precisa, domina, ganha dividida, faz lançamento. Eu fui no jogo, né? Então eu vi o jogo muito de perto ali. Tava na Brasília, o Tibera Inferior. Cara, teve uma bola que o Fernandinho botou na diagonal pro Roque correr. E o Roque, ele não chega. Mas, cara, uma bola, assim, absurda. Um passe de Premier League, sabe? Isso que pra mim é aberração. A aberração, como eu falei, é ver um Vitor Roque decidindo o jogo. A aberração é ver o Bento, velho. A gente tá vendo um goleiro com potencial de ser um absurdo no futebol mundial surgindo no nosso clube. Tem que reconhecer o goleiro absurdo que é o Bento. O que que foi a defesa do Bento no chute do Iorra? Uma das defesas mais impressionantes que eu já vi no futebol brasileiro. Isso aí é uma aberração. É uma aberração quanto o Bento é bom. É uma aberração quanto o Bento, ele pode desequilibrar a favor do Atlético. Repito. Eu já tinha falado isso outras vezes. Goleiro, craque. É uma aberração como, por exemplo, o Pedro Henrique voltou bem dos jogos do banco. Já tinha ido super bem contra o Goiás. Foi bem novamente. Uma aberração como o nosso meio campo funcionou. E conseguiu segurar ali 65, 70 minutos do Galo. O Galo teve uma reta final muito boa de jogo. Mas o nosso meio campo foi muito bem. Christian, Eric, o próprio Fernandinho. Terãs marcando novamente contra o seu ex-time. Novamente eu não sei porque eu não lembro dele ter marcado o gol contra o Galo. Talvez tenha falado besteira. Enfim, é isso que é aberração. Como um clube fora do eixo, que eles tanto valorizam, consegue ter o estádio de Copa do Mundo. Consegue ser estável financeiramente. Não ter uma dívida de um bilhão e meio nas costas. O clima merda no Atlético passa por 2021. Comemoraram a Copa do Brasil. Comemoraram o Campeonato Brasileiro. Mas olha o preço que isso custa. Não oferece as condições de trabalho para jogador. Não oferece as condições de trabalho para o treinador. Aí sobra para o ótimo treinador, que é o Cudê. O Cudê é bom para caralho. O Cudê melhorou o Galo de uma maneira absurda. Só que assim, ah, mas o time entrou mal. Não foi o time que entrou mal, cara. O ritmo que o Atlético começou, era impossível manter os 90 minutos. E era impossível superar esse ritmo. E eu digo mais. Se o Atlético tiver esse ritmo nos principais jogos de Libertadores, o Atlético vai lá para cima novamente. Quartas de final, semifinal, final. Porque é um ritmo muito forte, velho. É um ritmo muito forte. É muito difícil ganhar desse Atlético nesse nível de competitividade. A gente tem que entender porque a régua baixa em outros contextos. Mas nesse nível de competitividade é muito forte. Então assim, eu não tenho que aceitar nada, né? A realidade é que eu não pago o salário do Henrique Fernandes. Eu não tenho nem relação com o Henrique Fernandes. Não conheço. Admirava o trabalho dele. Mas, cara, tem que ser inaceitável os caras tratarem as conquistas do Atlético assim. Porque são as vitórias, são os títulos. É o momento que o clube vive todo inexpressivo. Fala que é um time de pouca tradição. O que é tradição para você? A tradição para mim é receber o Boca em casa e meter três. É receber o River em casa e ganhar. É cansar de surrar o Penharol. É cansar de surrar times fortes na América do Sul. LDU, Colo-Colo, América de Cali. Isso para mim é tradição. Estudiantes é chegar no Allianz Parque contra o atual bicampeão da Libertadores naquela época. E ganhar se impondo. Isso para mim é tradição. O Atlético tem tradição para caralho. E o Atlético constrói a tradição dele a cada dia. Não tem nada de aberração. Respeita a camisa e a instituição do Clube Atlético Paranaense. Não é um recado só para o seu Henrique Fernandes, Henrique Marques. Enfim, Henrique Marques trabalhou comigo no Esporte Arativo. Não tem nada a ver. É um recado para todo mundo. Respeitem a camisa e o que o Clube Atlético Paranaense faz diariamente no futebol brasileiro. Repito, é uma verdadeira ilha de organização. Uma ilha de planejamento. Eu sei que vocês não estão acostumados a ver isso, mas tem que respeitar. Isso aí eu deixo claro. Tem que respeitar. O Clube Atlético Paranaense